Salve, salve galera! Walter Almeida, Matemática, nono ano, Produtos Notáveis, terceira aula. Vamos lá? Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado me arremete ao expoente 2. Diferença, sinal de menos, negativo. E dois termos, A e B. Lembrando que o termo A representa a primeira posição e o termo B a segunda posição. Bom, fazendo pela multiplicação convencional, eu teria o seguinte. Quando eu multiplico os sinais iguais, meu resultado tem que ser positivo. B vezes B, você conserva a base e soma o expoente. Não está escrita, mas existe um. Um mais um, dois. Observa que quando não tem sinal, eles são positivos. Então, multiplicação de sinais diferentes, obrigatoriamente, meu resultado negativo. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Sou obrigado a anotar em ordem alfabética. Bom, terminei essa multiplicação. Agora, vou fazer essa. A vezes B. A, B. Multiplicação de sinais contrários, sinais diferentes. E o resultado tem que ser positivo. A vezes A, A ao quadrado. Então, observe. Vou fazer a soma dessas parcelas. O B ao quadrado, não tem nenhum termo B ao quadrado aqui, somente esse. Então, apenas vou repetir. Eu tinha um AB negativo e coloquei mais um. Então, agora eu tenho dois AB negativo. E o A ao quadrado, que é positivo, ele simplesmente é repetido. Por que eu vou repetir esse A ao quadrado? Porque não tem nenhum outro A ao quadrado para que eu possa juntar. Então, essa é a minha expressão final do quadrado na diferença de dois termos. Feita pelo método convencional, por aquela multiplicação que você já está acostumado. Bom, eu também posso fazer pela propriedade distributiva, que é pegar o primeiro elemento e multiplicar pelos dois elementos do segundo parêntese. A vezes A ao quadrado. A vezes B. AB. Só uma pequena observação. Sinais diferentes, resultado negativo. Bom, multiplicando agora o segundo. Elemento do primeiro parêntese, pelos dois elementos do segundo. Sinais diferentes, você põe a resposta com o sinal contrário. A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Multiplicação de sinais iguais, meu resultado será positivo. B vezes B. B ao quadrado. Observa que na forma distributiva, os meus termos centrais têm uma tendência a permanecer juntos, o que facilita para mim analisar a resposta. O A ao quadrado só existe um termo, então ele será anotado sem adição de nenhum outro. Eu tenho um termo AB negativo e mais um, então eu acabo ficando com dois termos AB negativo. Eram dois termos e eu reduzi a um único termo. B ao quadrado não tem nenhum outro elemento, então basta somente repetir. Observe, fazendo pela propriedade distributiva, fazendo pela multiplicação convencional, as respostas têm que ser a mesma. O que eu posso concluir? Que toda vez que eu multiplicar, que eu tiver o quadrado da diferença de dois termos, a minha solução é o primeiro termo ao quadrado, menos o dobro do produto do primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vamos entender isso com números? Normalmente fica mais fácil para vocês. Então vamos a alguns exemplos de aplicação. Quadrado da diferença entre X e Y. Então eu já sei que o meu primeiro termo tem que ficar ao quadrado, o meu primeiro termo vai ficar ao quadrado. Já sei que a minha resposta, eu vou ter que multiplicar por menos dois, o produto entre o primeiro e o segundo termo. Então eu vou colocar o produto entre o primeiro e o segundo termo e vou multiplicar por menos dois. Tranquilo? Já sei que o meu segundo termo vai ficar ao quadrado. Então eu vou pegar o meu segundo termo e vou colocar no quadrado. E aqui eu já termino o meu pensamento, a minha aplicação do quadrado da diferença entre dois termos, segundo a conclusão que nós chegamos. Vamos para o segundo exemplo? No nosso segundo exemplo, nós temos o quadrado da diferença entre X e 3. Então eu vou ter o primeiro termo ao quadrado, o dobro desse multiplicado por esse. Então o dobro de menos três é menos seis, vezes X. E agora pela fórmula me diz que o segundo termo deve ficar ao quadrado. Então, menos três ao quadrado, mais nove. Tranquilo? Vejamos agora o quadrado da diferença entre dois termos, onde eu tenho duas letras e dois números. Acho que é interessante o modelo novo de questão. O número vai ser elevado ao quadrado, então dois ao quadrado são quatro. O X também vai ser elevado ao expoente dois. Tranquilo? Agora eu vou multiplicar esse termo por esse e depois multiplicar por dois. Então, cinco vezes dois, vezes dois. Mas professor, de onde vem esse número em vermelho? Simples. Da nossa dedução, ok? Então, cinco vezes dois, dez. Vezes dois, vinte. Observa aqui na minha resposta, o primeiro e o segundo termo ficam multiplicando. Então eu vou pegar o primeiro e o segundo termo e deixar multiplicando. Nesse caso, a parte literal desses termos, tudo bem? Bom, menos. E agora, o meu modelo me diz que eu devo pegar o segundo elemento, o segundo termo, e elevar ao quadrado. Então, o segundo termo ao quadrado. Número negativo elevado ao expoente par, resultado positivo. Cinco ao quadrado não é cinco vezes dois. Nós já falamos sobre isso na aula anterior. Seria cinco vezes cinco. E agora, o expoente de dentro eu multiplico de fora, uma vezes dois, dois. Então aqui eu encerro os exemplos de quadrado na diferença de dois termos. Vamos a um novo produto importante. Bom, esse daqui é o último que a gente trabalha com esse modelo que nós estamos. O produto da soma pela diferença. Observa que, nesse caso, não tem o quadrado. Os termos são semelhantes, sim. Porém, um é positivo e o outro é negativo. Poderia ser o contrário. O B negativo poderia estar aqui e o B positivo está aqui. Isso não influencia no resultado. Tranquilo? Bom, pela multiplicação convencional, nós temos sinais diferentes, resultado negativo. B vezes B, B, B ao quadrado. Sinais diferentes, resultado negativo. B vezes A vai ficar AB, porque tem que colocar em aula alfabética. Sinais iguais, resultado positivo. A vezes B, AB. E A vezes A ao quadrado. Aqui vai acontecer uma coisa inusitada. O B negativo, só tem ele de elemento. Vou repetir. B ao quadrado, desculpa, né? O A ao quadrado será o único elemento também. E o que acontece com o A positivo e o AB positivo e o AB negativo? Se você for pensar no negativo e no positivo, são sinais opostos. Um manda você voltar antes do zero e o outro manda você sair de onde você estava e voltar para o marco zero. Ou seja, esses termos acabam se anulando. Tudo bem? Então a nossa resposta final vai ser isso aqui. Ok? Vamos pensar na mesma análise, pela forma distributiva. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. B vezes A. E B vezes B, B ao quadrado. Observe que aqui eu tenho sinais diferentes. Então o resultado tem que ser negativo pela multiplicação. Novamente eu tenho um termo que me traz e um termo que me leva. Ou seja, eles anulam o movimento. E a resposta final ficaria dessa forma. Como aqui. Então, qual a conclusão que eu posso chegar? Esse talvez seja o mais simples produto para se resolver. Quando os produtos são idênticos, mas um é positivo e o outro negativo, é simples. A minha solução. O primeiro fica ao quadrado. Vou ter o sinal de menos ao meio. E o meu segundo vai ficar ao quadrado. Simples. Vamos ver um exemplo aqui? Rapidamente. 3x mais 2. Que multiplica 3x menos 2. Então, observe o seguinte. O produto da soma pela diferença dos mesmos termos. Eu já sei, pela conclusão, que eu vou pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado. Então, eu vou ter 3x ao quadrado. E vou elevar o segundo termo. Também ao quadrado. 3 ao quadrado são 9. O expoente de dentro multiplico de fora. 1 vezes 2, 2. Número negativo elevado ao expoente par resultado positivo. E 2 ao quadrado, 4. Então, aqui fica o nosso encerramento sobre produtos notáveis com expoente 2 de quadrado e produto da soma pela diferença de dois termos. Tranquilo? Então, agradeço a vocês e até uma próxima aula. Tchau.